Aqui as ideias que a gente tá falando, os passarinhos, gostei. Também tem a ideia aqui do catavento, já arrumei o que eu vou fazer com o meu. Aqui a ideia do catavento pra espantar os passarinhos. E ao mesmo tempo aqui também achei muito legal a ideia da semi-hidroponia. Também ficou muito legal aqui, eu acho que, não pra semi-hidroponia, mas pra ideia do vasinho já pronto, bonitinho, escrito. Dica, mas você não precisa também disso, pode comprar, você mesmo pode fazer, mas bem legal. O catavento eu adorei. Olha lá. Na orquídea. É orquídea. Acho que é legal, assim, nem tanto o sistema da semi-hidroponia, mas foi essa marcação tudo bonitinho, né? É, já. É verdade, organizado. Ficou legal. Vocês estão vendo aí a semi-hidroponia aí, tudo bonitinho. Esse vaso só pode ser comprado, né? Esse vaso não. Comprado. Ele tá muito bonitinho pra... Ele tem assim, três tamanhos. Você viu aí, Virgílio? Não vi. Tá muito bonitinho. Ah, eu tava olhando aí, sim. Vou fazer um desse também. Aqui, ó. Então. Agora eu queria que você me explicasse aqui, dessa ideia dessa semi-hidroponia aí sua. É. Esse vaso, eu comprei na internet. Ele... É roscava aqui. Embaixo, existe um cordão que entra na terra aqui. Aí ela puxa a água. E a água é colocada aqui, ó. Você coloca a água aqui. É. E tem essa tampa aqui por causa de mosquito, né? Da dengue. Só isso. Realmente, mas... O que você sentiu aí? Produz mesmo, não? Produz. Eu errei aqui. Eu tinha uma camomila grande aqui, mas eu... Eu pus adubo errado e queimei. Agora eu plantei semente. Tá nascendo. Mas, ó. Eu... Minha mulher pega a cebolinha daqui. Eu faço chá disso. Pega aqui. Isso aqui eu plantei essa semana aqui, né? Então é bom. Esse morango eu só tô plantando que é aquele morango grande. Salsa a gente pega daqui. Isso aqui é pra temperar peixe. Mas o que você achou de errado? Você tava comentando que você falou que tem um... Não. Existe um melhor. Que... Esse prático, em vez de ser por baixo assim, ele envolve o... O vaso. O vaso encaixa dentro do prático. Ah, sei qual que é. Entendeu? Eu acho que ele tem um melhor... Um melhor aproveitamento. Então, esse eles tão usando pra orquídea. Esse mesmo sistema seu, só que pra orquídea. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. O pessoal fala que é pra salvar orquídea. Peguei uma palestra esses dias muito boa. Pra salvar orquídea. Eu vi que o senhor tem lá. Eu tenho umas orquídeas aí, mas eu só molho, eu não cuido. Não, mas tem que cuidar de orquídea. Eu queria que você cortasse. Mas qual que você quer? Eu não sei onde corta. Fala pra mim. Você corta aqui? Você corta aqui, ó. Aqui? Isso. Aqui? Que ela vai brotar de novo. Pode cortar. Aí eu vou marcar lá. Um dia sem casa lá. Pode levar. Eu não entendo nada de orquídea. Eu só... Eu ponho um zumo de minhoca aí. Jogo água aí, ó. Tá aqui, ó. Ganhei uma mudinha de orquídea. Eu tô parecendo minha mãe agora. Pedindo muda pra todo mundo. Vai ficar de lembrança. Eu vou marcar lá. Nesse dia. Viu? Então, isso aqui, cara... Mas aí ele ficou bonito, hein? Ficou muito lindo mesmo. Pode ver que eu pus a muda aqui, ó. É de um... Aqui vai sair outra muda, ó. É, eu vou plantar. Chegando em casa hoje, eu vou plantar já. E aí é tudo... Cada passeio desses são várias ideias que a gente vai descobrindo, aprendendo. O que eu gostei mais mesmo foi aqui, da casinha aqui. Eu ainda vou fazer a casinha minha lá entrar passarinho, ó. Aqui na Belienta. Mas acho que é o passarinho da região que gosta. E é isso aí. Curte o vídeo. Os moranguinhos também, ó. Os moranguinhos também, ó. Os moranguinhos também. Porque até novembro ele tá com três palmas de bruto. Novembro. É mais nada. Aí você planta no chão de beba, hein? Vai, tá no chão. É, é isso. E deixa ele enraizar. Ah, legal. Quer mais um? Eu quero. Você deixar ele assim. Ah, daqui a pouco você tira ele daí. Ah, tá. Tira ele aí. Põe em um vaso maior ou no chão. Sim. Se você puser no chão, ele vai e vai, ó. E você deixa ele aqui em pleno sol e ele tá indo bem. Aí eu jogo água de manhã. E a tarde, às vezes, ele... Aí você vem e joga água de novo. Mas já chegou a dar uma boa carga assim? O que você sentiu desse? Esse aqui não deu ainda porque ele deu... Era esse pé aqui só. Que tá aqui, ó. Coitado, ele tá até... Porque ele deu mais de 50 mudas. Ele deu três morangos só, grande assim. Ah, certo. Porque eu comprei ele num vaso. Aí eu tirei do vaso e pus aqui. Aí começou a nascer... Nascer muda e eu tirei muda. E aí não precisa colocar nada assim pra... Não, só terra vegetal e... E bastante água pelo jeito. Bastante água, é. Aquela... Pegar vocês, né? Tá uma bagunça só. Eu cerro ela. Eu não sabia que essa uva era poeta. Aí quando ela ficou vermelhinha, eu apanhei. Depois que eu vi aqui. Aí você vai ver uma capa de fazer a poda? É, é onde ele vai pôr daí. Eu vou... Tô com vontade de passar arame aqui, certo? Nesse esferro que tá assim, ó. É muito bonito, vai ter que tirar assim, viu? É? Vai ter que tirar da vizinha. Tá muito forte. É. Tá demais no espaço. Aqui já protegeu os cachinhos. Você falando dos passarinhos. Isso aí, ó. E vai dando a água, né? Pegar essa... Sérgio, tem alguma explicação aí que você pode falar até pra eles já ir pegando? Não, aquele... Se eu falar, agora ele não vai entender muita folha. Não, não vai entender. Aqui é só pra ele ter uma água. Ah, Maria. Pode que não. É para a vizinha, né? É. É difícil. A de água, ela foi bem. É comum. A americana, ela tá bem. Não adianta comprar aqui, não vai. Às vezes a muda não é nem o que você tá comprando, os caras enganam. Você paga um produto caro e quando você vai ver, não é nada mais ou naquilo. Lá em São Paulo, ó. De dez mudas que eu comprei, só duas eram. E olha, eu comprei no Ceasa. Lugar assim... Realmente é. Lugar de confian... Eu diria de confiança. É, mas não é não. Tchau. Até amanhã. Obrigado, viu? Obrigado pelas cadeiras. Tchau, obrigado novamente. Tá bom. Até mais, amigão. Bom domingo pra vocês, viu? Tchau. Tchau. Tá passando o rodo. É não, sabia que a tesoura não ia passar batido. A gente só vai marcar pra eu cortar. É, eu vi que ele marcou bem ali, ó. Tá marcando bem. Você já pode cortar? Não. Não, é um ou outro só. Aqui a minha tá toda feita esperando ela cair. Não, isso aqui é só pra gente ver a cara do... Isso aqui é só pra gente ver a cara do... Isso aqui é só pra gente ver a cara do Sérgio mesmo. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. É só pra ver a cara do Sérgio aqui, só. Acho que é a mão do Sérgio, a tesoura. Será que você viu que ele já tá com muito excesso? Muita... Defeito de aí. Não, não tá. Ele tá tirando algum só. Só do excesso. Excesso. Ela tá num lugar que ela pega bastante sol também, né? Muito bom. Vou passar os arames aqui, ó. Qual a frequência que você... Nossa, eu molho quase tudo de... Depois eu fiquei sabedoria do intestino. Ah, nossa, eu tô molhando muito. Ela tá toda entreijada, não sei porquê. É muito caralho. Aí, ó. Eu vou passar o arame agora no inverno. Sérgio. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. E vamos implantar na escada que a gente tá fazendo. E agora dá água. Eu queria aprontar uma parte montando um pouco dele. Precisava... A zúlia já tava escurada lá em cima. Ah, não sei. Ainda falta coisa pra fazer, mas ela vai ficar... Hum... Sérgio não, mas... Digo, como que chama? Um poço. Não é. Eu achei legal que eu achei que o Sérgio, o dono da casa, quis escapar aqui ileso hoje. Não. Tô acostumado, eu adoro. Quando eu fiz o vídeo dele, eu peguei e cortei essa aqui. Dê uma olhada onde eu cortei tudo aqui, ó. Mas eu não botei dó, não. Ainda acho que eu não cortei muito. Mas, Sérgio, aproveitar esse vídeo também pra fazer o agradecimento aí pelo espaço hoje aí. Você cedeu pra você, pros amigos aí. Mas eu que quero agradecer ao Sérgio por ter vindo aqui na casa. Obrigado, viu? Obrigado a você. Não tem como agradecer a você. Não, o Sérgio já tá bem pago, já. Bem pago. O duro é o cachê, o meu cachê tá muito alto. Mas, enfim... Esse é o problema. Que nem o cachê nosso. Aquela senhora aqui. Ela é a esposa do Bruno, lá do Vavá. Qual o nome dele? Vavá. A gente fala Vavá pra gente. Sérgio, aí você vai deixar ela com quantos? Com um, dois, três, seis? Depende do lugar. Tem outros deixando com três olhinhos, outros deixando com cinco. Que é Isabel, né? Tô deixando amarrado pra ele pôr dar em julho, né? Ele não teve da noção ainda. Só tô adiantando um pouco o serviço, amarrando o bazarquinho vermelho. Aí, aqui, ó. Tá vendo o bazarquinho aqui, ó? Amarrie vários aqui, ó. Aqui. Outro aqui, ó. Sim, sim. Ali. Que nem aí, Sérgio. Só pra ele... Não se perder muito. Sérgio, que nem aqui, ó. Vou fazer um comentário. Aqui, a impressão é que tá saindo três do mesmo. Deixa quieta, assim, como ela tá nova. Eu já tirei um ali e um aqui, ó. Já tirei dois. Então, aqui, como ela tá bonita, eu vou deixar aqui um curto, dois olhos, e aqui um curto com dois olhos, ó. Então, não precisa se preocupar em ti. Não, porque tinha mais um no meio, eu tirei, ó. É, eu tirei, aliviei. E esse aqui eu vou cortar aqui, né? Aqui na frente. Ó, é, eu vou deixar aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Ô, Sérgio, aproveitando que o outro Sérgio tá olhando, não era bom já tirar os dois aqui, deixar só um, só? Poderia. Mas como ela tá com folha bonita, deixa ela com as folhas ainda, e deixar os dois aqui, não vai atrapalhar aqui, estão lados opostos. Sei lá, eu achei que tá muito folhado ainda. É, mas eu tirei, ó. A tesourada aqui, ó. Aqui, já, ó. E a outra aqui. Aí, deixei um aqui e um aqui. Aí, tudo bem. É muito bom ver isso na casa dos outros, assim, é muito legal. A sensação, assim. Aqui, pela estrutura, aqui é pra cumprir, né? É, eu fiz a estrutura pra cumprir. Então, é que esse galho aqui, ele tá já em cima, né? Mas eu posso abaixar ele. Pode só amarrar ele pra baixo. O Sérgio já corta agora. É, eu morro, ó. É isso, ó. Os barbantinhos tão aqui, tá? Aqui. Obrigado, viu, Sérgio? Melhor ir embora, Sérgio. Olha lá, ó. Tô falando, Sérgio. Você não faz nada. É galho de grosso, você trouxer os seis galhos sem necessidade, o resto que fica aqui madurece melhor e vai ficar mais bacana quando for podar, porque tem menos competição, ó. Menos de galho fora do lugar que eu tirei, o resto nem mexeu. Ah, ainda achei que tem muito ainda. Tem. Ele gosta. É. Ele adora todos os vídeos que ele vai, ele quer podar. Quando eu fui com ele, ele chora. Porque o morango não pode ficar na terra, né? Então eu virei a boca da... Ah, sei, sei. Eu já vi que morango se deu bem aqui na sua área, viu? Vamos ver a produção. É um grande produtor. É. Opa, falou na hora certa, Sérgio. Manda tesoura. Toda árvore tem que começar a abrir laterais. Ela não tá cobrida, ela tá brotando ainda. Ela tá ceda pra ser podada. Lá pra junho, começo de julho, você pode cortar na altura do queixo aqui, ó. Corta aqui, pra nascer três galhos laterais aqui. Vai nascer mais. Tira com a mão. Deixar um galho assim, outro oposto, Eu não sabia essa temói aí, minha filha pediu pra comprar. Tá bonita. A manga eu tentei fazer, tá vendo? Eu vi. O caju também, ó. Tá bonito, caju? Eu deixei aqui, não sei se vai dar, se não vai dar, meu irmão. Pelo menos ela é bonita, né? Vamos ver, acerta aí. O cara pediu pra mim fazer isso, e forçar o grosso aqui, devendo que eu jogar água. É. Eu não quero tradição, cuidado com muito sol, mas é... o fogão vai embora, pra ver o cheiro do cal, do cal espanho. É, tá maior do eu passar, né? Tá bom. Abriu as laterais com o arbantinho. E lá também, né? A maçã só faz essa coisa. Uma coisa. Aí você puxa um pouco pro lado. Assim ela não vai embora, entendeu? Você vai ter fogo. É, pra não ter problema de crescer muito. É. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto